Vasco da Gala Ele cruza por baixo Aparece para mandar Olha só a pressão A bola vai chegando no Iago Pikachu Gol O do Vasco Iago Pikachu Camisa nº 2 A decepção lá do Edson Souza E já um bate-papo de imediato Em vez de comemorar Uma conversa ali com o Zé Ricardo Não comemorou o Pikachu Tocou na saída Do goleiro Jefferson O que é 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 Obrigado.